Senhor é Deus Aquilo que o corpo não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Eu preparei pra Ti Eu preparei pra Ti Muito mais do que sonhou Bem ao teu coração chegou Eu preparei pra Ti Eu preparei pra Ti Doeu que eu estava te notando Eu segui doeu Até te vi chorando Eu segui sofrer Foi um destrutão O próprio estado morri Sofreu Mas o que amador só te fortaleceu Refez a aliança entre você e eu E é por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu valer Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra ti E é por isso que você vai te mostrar E é por isso que você vai me fazer Eu não acredito Sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu perdi Você me deu Alguém vai perguntar Como o que aconteceu Você responderá Boa vez Aleluia Eu nunca sei Boa vez Aleluia Pai, eu sei, ó Deus Eu sei, ó Pai, que tem um sustentado Eu sei, o que tem um sustentado Aleluia Como eu estava te rolando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Foi, eu desconto Não, pra pensar Por mim Sofreu Mas o que amador só te fortaleceu Que fez a aliança entre você e eu E é por isso que estás aqui Não te deixo resistir Se eu é valeu Você vale até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Pra te dar eu não vou nem voltar Você vale que valeu Eu não creio, eu sou teu Ainda vai me agradecer Por tudo que eu tenho de você Alguém vai perguntar Nunca não é seu Você responderá Por Deus O Senhor é que se assaltou O amado e se não usou Todo amor No ar do meu ar 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 Vivo aqui, vivo aqui pra cima Ai, eu não vou nem voltar Você vai ver que pareça Eu não quero, eu sou teu Deus E ainda não me agradecer Porque eu me entendi, eu sei Deus Não me perdoa, não me perdoa Você mesmo não tem nada Eu não me perdoa, não me perdoa Como me aconteceu, você responderá Eu não me perdoa, não me perdoa Aléus Aleluia Eu não me perdoa, não me perdoa Que tu ta de carão de nós Aleluia Eu não me perdoa, eu só me perdoa Que eu sou teu Deus O senhor está aqui presente Olha o palco de ele bem forte O senhor é um abraço O senhor é um abraço